Salve, salve galera do canal ShadowCampoGames, tamo aqui a partida Bonfire de Aldrich, o Levorador de Deuses, beleza, vamos dar uma olhada aqui, encha o lugar de novo, deixa eu ver, fazendo essa pose aqui, tenho ela também, não dá nada, vou em frente, viva o baú, não entendi, acho que aqui é um elevador, deixa eu ver do outro lado, também elevador, vamo, vamo subir aqui mesmo, e vai dar no mesmo lugar, então vamos na área, deixa eu ver, realmente deu ali no mesmo lugar, poderia ser um baú, beleza, tudo bom pra lá talvez, aqui não tem nada, beleza, aqui em cima não tem nada, não tem porque, dar essa volta, bem, vamo, vamo em frente, parece familiar, anel, visões de baú, tristeza em frente, anel, princesa do sol, vamo ver o que isso faz, mas, testar o PV gradativamente, pô, legal, aqui não dá nada, aqui, aqui, aqui não tem nada, só tinha esse anel, beleza, então o que a gente vai fazer? vamo voltar, vamo voltar, para a bonfire, e, sobe, vamo voltar pra bonfire, e teletransportar, seguindo no calabouço, vamo lá então, transportar, vamo seguir, vamo seguir aqui, em calabouço de Iriti Hill, beleza, ótimo, tamo aqui no calabouço, vamo, ali, por onde a gente veio, quando desbloquei a nossa fogueira, vamo descer, vamo descer, aqui, tem nada, aqui, ele, tá, Armadilha, o maldito acordou os outros. Alimento. Estou escutando os passos. Estou escutando os passos. Um cavo. Nossa! Estou do meu ouvido. Minha vida diminuiu. Cuidado com a direita. Beleza. O que aconteceu? Será que é a magia desse... Nossa! É a magia desse cara aqui, velho. Putz! O que ele falou com a direita? Eu odeio com a esquerda. Cuidado. Brincadeira. O que é fácil? Estou acostumado com ele. Aprendemos uma flashera. Beleza. Aprendemos um set completo aí. E aí Beleza Bem, uma coisa é fato agora Quando temos que... Trancado Vamos ficar jurado quando vermos aqueles... Aqueles bruxos com ferro de mar cagado Podemos pensar muito quando estiver pra cima Rápido Aquela magia deles diminui nossa vida Tudo bem Ah Nossa 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 Que armadilha galera Que armadilha galera Penso Vamos subir aqui Vai lá Será lá tem mais um... Um bruxo aqui Que? Um... Um.. Um.. Um... Um... Putz! Tem um terceiro aqui em cima. Vai dar um quarto, né? Primeiro, segundo... Beleza, vamo lá. Tem um quarto aqui. Tem um quarto aqui. Não tem nada. Tem um quarto aqui. Aqui ele é fraco. Não tem nada. Tudo beleza? Todo mundo já dançou aqui. Não abro para este lado. O que a gente faz? Será que eu vou cair no final? O que é que eu vou cair no final? Batalha aberta. Chave do arrombador. Tesouro em frente. Aqui em baixo então será? Ou ali. Não sei. Vamos descer. Aqui tem um. Ele parece que é um manto de outro. Aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é outro. Vamos pegar os três facilmente. Colocar esse bicho aqui também é fácil. Mas é uma joia simples. Pegamos o ferro desse bicho. Não abro para este lado. E... Pera, 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 pera. Ah, sim. Peguei. Um arroz. Vou abrir. Abriu com esse bicho que era fácil, às vezes podia dropar alguma coisa. Foi de boa. Aqui embaixo não tem nada. Ah, já não lembro se tem visto alguma coisa que eu não tenho. Ah, sim, pô. Tem um item ali. Ah, vou voltar lá, pra ver essa chave aqui. Abri aquela porta. Nossa, não precisava ter feito isso, né? Abriu um portão ali, deu uma volta à toa. Beleza. Pra trás mesmo. Acho que não tem nada. Trancado. Não abre. Não tem nada. Posso achar... não era daqui. Infelizmente... Vou ter a toa. Pelo menos, né? Pelo menos ganhei duas almas. Daqui a 50, talvez 80 de XP a cada uma, não tenho certeza, de sons, enfim, nada mais. Eu vou pular e vou seguir pelo portal. E já saímos aqui. Eu vou pegar aquele item ali agora, não faço a menor ideia. Cuidado com a direita. Acho que derramou. 4, 2, 3 hits. Ai! Nada que nos dê trabalho. Isso vai focado com aqueles itens ali em cima, não sei como pegar. Nossa, beleza. Vamos seguir. Esse aqui é inimigo. Vamos lá pelo menos um extras, só por garantia. Primeiro respawn, sai fora. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Aham. Beleza. Dois hits cada um. Beleza. Não muda o diabo. Fica só na flash. Que faca que esse garido, galera. Uma onda aí. Um fatigador. Um batido. Um batido. Sei lá. Eu também não sei onde a gente vai cair. Não vou cair aqui agora não. Vamos prestar atenção pra ver se tinha cela ou alguma coisa assim. Pra gente abrir. Não tem, mas... Agora as portas. Parece que um gigante que tem lá embaixo. Parece que não. Parece que não. Ah, tá ali ó. A gente... Sai daqueles lugares ali em cima. Vou dar uma olhada lá. Se eu morrer, eu morri. Vão cair em todas. Nossa, eu já caí aqui. Não era aqui que eu queria. Tô voltando a entrar no segundo, terceiro. Sei lá. Vamos subir. Ali a gente foi direto lá pra baixo. Então, vamos nesse aqui. Agora tá fechado, né? Tá. Caiu nos poços de dente. Mas... Não caímos... Na parada de uma... De metal ali. Pronto. Acordei nos dente. Correndo. Não. 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 Morri. Tava pouca vida no meu meio. Achei que fosse dar pra cair aqui. Esmorra. Achei aqui logo na... Na primeira. Esmorra. Vou pegar ele. Ai! Pois é, vamos pegar a jóia. Agora... Vou subir as escadas. Vamos pegar a maioria aqui por trás. Galera. Vamos lá dormir. E pense aqui que eu acho que o gigante já deve estar dormindo de novo. Suspeitei corretamente. Aqui uma escada. Vamos ver se o gigante está dormindo. Eu não vou cair aqui. Eu não vou sair nele. Olha. Ok. Tá vendo? Aqui tem uma passagem. Eu não vou entrar nela, eu não vou subir. Uma alma, ótimo. Tem dois baús aqui em cima. Vamos lá. Esse aqui é inimigo. Chave do céu. Não tem inimigo, castigo. Não tem inimigo. Não tem inimigo. Não tem inimigo. Não tem inimigo. Sai fora dos adversos. Tem que falar. São chatos. Não vão me dar nada mais mesmo. Vamos ver aqui para baixo. Deixa ele me dar um de cada vez. Um de cada vez aqui. Um rato. Para dois ratos. Ah, estou chamando eles aqui para o corredor. Eles realmente são grandes. Para dois ratos. Um monte de experimentos. Beleza. É ali também, a gente tem que brilhar um de cada vez, só ver como ele subir aqui. A gente tem que brilhar um de cada vez, só ver como ele subir aqui. Outra. Esse aqui já tá acordado. Quatro hits de cada um. Beleza. De almas de inimigos derrotados, bem como a descoberta de itens, mas a maldição dos marcadores também drena pontos de vida. A própria forma dessa criatura é tida como uma forma de marcar uma punição do pecado. Nossa, minha vida desce enquanto eu uso. Que chapéu ridículo. Eu vou abrir aqui. 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 Eu vou abrir aqui aqui. Eu voltei aqui no gigante. Por que? Eu tô achando que eu consigo pular aqui sem morrer. E eu vou tentar. Você conseguiu? Acho que eu saí. Deixa eu ver onde que eu dar essa porta. Opa! Mais um. Vamos tirar pra gente matar aqui. Opa! 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 Traxa de matador de dragões. Beleza! Do outro lado não tem nada. Se cair aqui, é morto. Opa! 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 Eu não tenho mais uma arma em baixo. Eu vou mudar a sua força. Eu não tenho mais uma arma em baixo. Eu não tenho mais uma arma. Os ratos não param de vir. Tirar aquele baú ali. Os ratos não param de vir. Vamos por aqui. Aliada em frente. Aliada em frente. Tem um... Será que é pra cima ou é pra baixo? Onde está? Aí embaixo não tem nada. Beleza, subindo aqui o elevador. Eu cortei o vídeo que eu fiz caquinha de ficar sob e desce, sob e desce, sob e desce preso ali no elevador. Então, cortei. O fogueiro... Ah, voltou. Voltamos para o mesmo lugar. Aquele gigante não... Ainda está trancado. Ainda está trancado. Ainda está trancado. Ainda está trancado. Ainda não tenho estado nele. Ainda está trancado. Eu vou ter que fazer tudo isso aqui. Porque aquele atalho não adiantou muita coisa. Porque aquele atalho é quando você cai lá no gigante e... E... E se você cai no gigante não tem como você subir. E se você cai no gigante não tem como você subir. Não tem nada. E se você cai também. Vamo seguir em frente aqui então Nossa morri Não morri Dada a volta Aí eu desci ali E fui tentar passar por ali por cima Mas acabei caindo Não cheguei a morrer né Mas tive que dar toda a volta de novo Então eu cortei o vídeo Por causa dessa volta imensa que eu dei Agora a gente vem aqui de novo Muito rápido esse local Se a gente tivesse matado Beleza Vamo descer aqui Não sei se eu ignoro os ratos Ou não É tudo Não tem fácil Acho que dois ali me viram Deixa eles virem Vamo Vou bater dois Vamo bater um Vamo bater um Vamo bater um Mais dois Vamo bater três Vamo ...4... ...3... Vou morrer desse jeito! Sobrou um, a vida não volta. Volta, 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 volta do lado. Beleza, voltou tudo. A espinha tá bom. Agora... Matei. Vamos ver os itens, galera. Pá, um braseiro, ótimo. Eu tenho que matar eles. Uma armadura... É uma de alva. É mais leve, mas tem menos defesa. Vamos aqui por baixo. Não tem nada. Ah, aqui. As almas que eu tinha perdido. Vamos ver de tomar uma boa morrida, né? Tem um guerreiro. Jambi. Ah! Chegou. Caralho! Caralho! Ah! Acho muito chato! Pode morrer, não? Ah, pegou um. Ah! Pode cair. Ele valeu o trabalho. Ainda mais um filho da mão expandido. Não solta bem. Está trancado. Também não parece ter nada ali dentro. Ah! Visões de sem propósito. Realmente foi bem sem propósito. Realmente foi bem sem propósito. Ah! Ah! O que é que é isso? Vou descer aqui para ver. Vítem aqui na frente. Tão de alva. Excelente. Lá dentro parece que tem mais itens. Eu estou com medo de ir. Tem muita coisa para outro lado também. Não sei o que faço. Que haja demônio. Eu vou por aqui. Eu vou por cima. Eu vou por aqui. Para captar o profundo. Uh! Ah! Fácil Fácil Apesar de eu quase ter caído O que tem pra gente aqui? Tem uma escada Ó, uma fogueira ali Vamos descer aqui Ali tem outra escada Tá isso mesmo, vamos descer aqui E vamos subir aqui Antes da gente da continuidade Após essa fogueira aqui Eu vou voltar esse pedaço E por ali E pelo outro lado Tinha uma escada À esquerda Tava aquela renca de De um maguinho Que fica subindo as nossas energias Deixa eu ver aqui se tiver alguma coisa Eu não mostrei ainda A picareta Essa é o ferro deles Madura de alva Esse anel aqui eu não mostrei né Reduz consumo de pontos De fé, de magia Mas também reduz pv Daí tá tranquilo Vamos Vamos finalizar essa gameplay por aqui E a gente da continuidade partir desse fogueira daqui a pouco Beleza galera? Falou! Tchau Tchau